Música Operasyon Bwaka Lea Pepe Kampi Moun nan jalouzi komin Petonville Yon depose na pat sou 6 prezime bandi Gen 4 nan bandi sa yon Ki gen tan pase amba ou lo komprise Bwaka Lea Rete la, nou pa moun toki jan pepe Petonville Kampi on mod operasyon Bwaka Lea Wach Maman Yon lot bon, chef gang ti la pli Nan yon voice Li piblie la, li plenye pou kesyon Bwaka Lea Pepe La Leve Nan de bandi yon, ti la pli moun de pepe La Pardon, li vwe go mesaj bay la polis Franchman, mwen sezi pou mwen Ki jan kapowal ti la pli Sajman apale ave pepe La Nan kesyon Bwaka Lea Sa Yon lan se la, fam zou gen Bwaka Lea Panike Chef gang ti la pli Rete gade videyo sa Jiska la fen nou pal bon plus de ta ave presisyon Sou sa ou sou tende la Men nan moun de pou abonne ave chanel la Ki se produkson section 9 Pou len nan gon videyo Pou parate Lea Sa Ou aprete konete ak nou Gremoun toujou di Si pa gen sitire Pa ka gen vole A wui Nou konen pa osa gen Goufostadane Nou konen pa osa gen Apil Verite Sampen ditan Napante doat Nan do se kafe aktualite Jodja la Ki se Deklarasyon Chef gang kapowal ti la pli Fè nan yon audio Li piblie Jodja la Chef gang ti la pli Apleye pou kesyon Bwaka Lea Fe Li pepla fè sou bandi Vilay de deyo Nou konen pepla te Kenbe bandi Vilay de deyo Nan zon Kanapé ver Yo ki benek sa Yo ou len Bakou baton Epi tou Yo mete di fè sou bandi Vilay de deyo Kapowal ti la pli Fache li Estomake Li di li Pa remen moun sa Li demoun ke Kremen moun sa Panike Bandi yo Nan pey da yti Chef gang ti la pli Apleye deske La polis Vin ti le nan Baz li San li pa fè Anye Franchman M sezi Kapowal ti la pli Apleye pou te Bal La pres apete Sou li Fota di Se yon moun Serye Fota di Se yon citoyen Pezib Ke chef gang ti la pli Ki yes ti la pli Ti la pli Si yon kriminel Kidnape Se yon bandi Ki nite ka di San fwa nil Nilwa Si yon kon puisa Chef gang Ki nan grave Nan pey de touye moun Kidnape moun Nan pey da yti Epi la pli La polis Vin tire bal Nan bazi San kel pa fè Anye Ki sa pute fè la Ankon Wap kidnape pep la Wap touye pep la Wap touye policye Yon Ebi tou ou di Ou pa min fè Anye Ebi tou La pres vin tire bal Sou Mes ami Kon bakala Gab bakala Ampile Ti la pli Panike Elvoye Yon sign De feblesse An al tan de Chef gang Kaporal Ti la pli Ki ta pali Kon sa Nan yon voice Ou bien yon audio Li piblie Jodja la Poul passe Fiskasyon An al tan de Apwe sa Map toune Map sali tout Mon Asoya Ki pata De ti O Djo Sa la Nekon nan Deja Eka Voila Kavo Wala Lap Mou Levin Bal Ape Kavo Fe Lap Mou Levin Bale E Bwana Be Ba Isin Jone Jodja Mwen Ngon Pep Ki Pe Dime Mwa Mwen Ngon Pep Ki Se Vo Gai Jone Jodja Poum Po Eje Mpou Mwen Polisyon Dvini Yot Be Vide Bal So Graven Tom Be Tire 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 San Wan Pa Kom Mwen Ki Gen Po Bwana Sam Avey Yo Reto Vini Fon Atak Sal An Kon Noun So Tande Kaporal Shep Gang Dila Pli Shep Gang Graven Ki Ta Ple Yen Pou Kesyon Gwak Ale Me Se Mem Moun Fou Sezi Pou Chef Gang Tila Pli Aple Pou Bo Kale Pe La Leve Mwen Chek Nan Men Yo Epi Tou Yap Tou Yen Bedi Yo Tila Pli Fache Li Pa Kontan Ditou Avek Mouven Sa Pe La Lan Se Pou Li Mwen Ti La Pli Fek Kon Nye Pe La Se Yon Yon Bon Egal Yon Pe Fem Fem Zou Bento Sa Fè Kon Ne Li Pa Kontan Mem 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 Pou Kesyon Sa Mwen De Gade Pou Mouvman Pec La Lan Sa Ki Se Bo Kale Fem Zou Bwak Kale Pa Kame Pec Nye Tila Plen Yon Keseo Bo Kale Pec La Fè Sous Bande Vla De De Zou Nan Kame Souvli Se Pase Ke Bo Kale Pou Rive Sous Tila Pli Kife Keseo Tila Pou Plen Yon Jou Nye Tete Tila Plen Nan Kapital Feridaiti Pou Tete Tila Plen Fè Tout An Dan Pou De Rive Sean Mas Presente Popilasyon Se Pas Ke Bo Kale Poko Jan Monive Sou Chef Gane Tila Plen Kife Kife Ligye Tan Pou La Pase Pec An Tete Mise Teme Pale Kose Mou Oblije Kampé Sa Mise Adila E Bito Mren Pou Mka Kontinye Avek Dera Deta Avek Presijon Sou Soti Krab Sa Kife Tila Plen Joun Jodi Al Fem Kime La Chef Gan Tila Plen Ten Man Pale Fanchman Mou Oblije Kampé Mise Apre Sa Mou Konse Avek Mise Apre Pase Gye Baga Mise Kife Dila Ki Atire Atensyon Mou Ton De Chef Gane Tila Plen Di Kosa Ou Oui Polis Soti Servi Bouklier Pou Yo Sa Bez La Chef Gan Tila Plen Soti Soti Chef Pou Moun Kite Gravin Fou Ale Deme Dep Y Si Se Parke 3 Mare Pou Soti Pou Kite Gravin Neg Pete Kout Bay Soti Tiro Lessa Outray Chef La And Gravin Meme Jave Vila Dije E Va Tout Moun Ki Kite Vila Dije So Kite Vila Dije Fou Soti Kite Deme Dep Y Sise Kone Se Parke 3 Mare Wap Kite Kite Vila Dije Izo Avek Mano Ap Fache Ou Pab Kakite Vila Dije Fou Moun Bien La Neg Panike Pou Kese Bwaka Le A Pab Kampi Le Kite Chef Gant Pab Panike Se Pase Kite Kite Pase Kite 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 Moun Wap Kale Moun Wap Kale Sa An Pil Bandi Nam Peda Eti Yo Gen La Perez Stres Anvay Yo Pase Kite 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 O que é isso? Que ganha manchete anbyo, que filha tudo bem Cap opera, cap chache kote ban dior E by tou penna ou te kenbe 6 E koni sayo, yo get na passe 4 Jen gasson, gen moun ki dhim 4 Gen ki dhim 3, fãm zubi mete mwete sou chip Ou 3 ou 4 Jen gasson Anba kout manchete, e by tou retan mwete dife sou yo Kon ya la, moun sayo le men Cap mwete la nan moun nan Se ale ou pral avec, rest moun yo Pou ale nan komisaya avec yo Fãm zubi la, operasyon pap campe e se si operacion sa li se pose chanje faz pou lka alvizite lot nek sa ou dek a di bandi aves yon avek bandi pie ater yon se le sa operacion boakale a bayon, vre rezultat boakale sa, pa se pose kampe wal boakale sa li se pose san foskote ou é san foskote pa envia epi nan boakale a ou se bandi, wap mouri ou se tilapli, ou se izo ou se chef gang Jimmy Cherize alias ba beki, ou se vite lom ou se lot nek yon ki mba son genon yon kwa em souvli, wap pase en ba boakale a, pa se ke boakale a pa gen viyay pi la den depi se bandi ou ye ou se pose pase en ba, ou lo kompe se boakale a tilapli, kontinye pale fom zime la, nou pwale envi totande, tilapli kap kontinye pale la pa se ke, mi se pale pil koze, koze mi se pale yon la fom zime, pa fwa yon kon ba le verite me, le yon konen se soti krab yon fe, me sel verite man pou ten nan yon bandi yon pou yon din ki yes ka ba ou zam ki yes ka ba ou ba se le sa, nan konen yon bandi sa ou pale vre verite ya waw yon pe asobakale sa bandi yon pa en pe, nan bandi yon e pa avle ou pat avle a yon remet zam ki ke ben anmen yon, me non yon genan konen yon se bandi le ou la fason si yon remet zam lan yon ap mouri, yon pa remet zam lan yon ap mouri pi red yon ap mouri pi mal toujou se zon pou la ke, yon toujou ke mis ammen anmen yon yon re te alamaskay men pep la ka vive, men kote avek yon ki nan baz yo yon pe, pas se ke operasyon boakale a fet la yon bakoun ki le pep, yon pep yon wa mwen ne ka di pep ki sou kontol yon wa ap revolte yon jou men je to file pou ka al derasine yon mem ki nan baz la kwen souvle operasyon boakale a yon jou m konen la prive an den gan vilaj mwen ne ka di an den nan vilaj avek nan gan avin sa nou kwe, nou kwe la dan la prive nan bad el matou nan baz Jimmy Cherize alias barbecue la prive nan vilay de je la prive nan baz lamansan jou nan kwa de bouke la prive nan mwen ne ka di penye avek vite lom pas se ke li de litan pou mtawe tet neksa yon ap flane nan kapital polo prens pou se chen kap manje tet neksa yon pou se koshon kap manje kadab neksa yon pas se ke neksa yon fe trop aton nan peyida pas se ke neksa yon se ta si pose ambate me l eta ap jwe an neksa yon toujou l eta bagi vonote pou derasine neksa yon nan peyida yon si te to yon fason de gen pou joun zapa e se like nou abone epi peze sou setifikasyon depi lina gon videyo ou pa prater imediatman ou peze sou klosh setifikasyon ou e se sou personalize ou mede sou tout depi lina gon videyo lak mde sou aparel yon an instant lage videyo sa nou goupe whatsapp lage l nou goupe facebook pou ka edeyon lak moun dekouvi chanjel ki bay 100% verite ale kap mwen male nan kwase nan pochen emisyon kap lé vilan peyal dekouki polisi tadde wakom de dinousa wakom de dinousa wakom de dinousa napre gombay kap lé vilan peyal dekouki polisi e yon pran nek getou pap pennamenou map dinousa rissi nek getou yo jounen jouni apwen malaye malaye pou nou tadde malaye pou nou si malaye pou nou li se nou pou metet nou ansan se nou pou inyo dabo pou yon pran pou nou delivri peyi nou paske nou mèm nou paket tenkote nou pali nan peyi nou napreti nou se ayisyen jounen jouni jounen jouni anon pran sakap pase sou sakap pase sou sou peyi ya la sakap pase sou haiti ya la nou wè reality ya deja nou wè kouman oubeze finyansan mave nou nou mèm koum haisyen pou yon vye peyi anon loti sans pou yon fe haiti vinon lot haiti yon pa avli wè nou anko fok nou wè sa pa prepoz nou gen ankin a entel entel pa bon se entel ki bon mi si anfon gopwa gopwa stap chak nek kapjere anpren blok yo anfon gopwa stap pou nou regroupe nou dabo san hipokrizi yo pou nou sotitet mounan sa nou ya mèsi 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 yon ke sel nou mèm mèsi te ka sove peyi nou wè si nèk sa ou jounen jouni ya ki dis yo se polisye yo te ka sove yo te ka sove peyi yo solisyon la se pa bloki la li met populasyon nan kouri se pa let neseese jounen jouni ya basa nèk yo ta fe nèk yo ta regroupe yo ta pregroupe yo kai da pregroupe jemi ta pregroupe yo sa kap machi kontri machi kontri yo kap mèm jan tout lot koti mèm jan tout koti get yo kwan si te ka empèche yo fete ava yo ta pregroupe yo ansan mèsi depie politisien nan pè yame se depie nèk 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 ki ken doanyo ki sezi doanyo depie nèk 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 te fe politik se doanyo bandi depie nèk 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 chwasi la polis pa yom meti nèk 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 chwasi yom pè pè yom meti fè yom pa nèk yom pas yom pa haïsien si yom te haïsien jounè 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 yom nèk sa yom fè nou se pa kon sa tè fin nèk nèk sa tè det yom mè si polis yom dè kale jè jounè jounè lèk jounè 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 ki ni fè ellè jounè ti jounè 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 tri nèk yon pa kè kè tè jounè ti ti so jounè kè pri lw matiz Nos balanças dizem que o matéria era por quê, depois nós vamos usar a 2, depois vamos usar a 2, depois vamos usar a 2, ou não vai far mais far mais se nunca. Quando nós vamos fazer isso, eles vão pegar a palavra. Eu já me vejo a amagem, vamos dizer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, por isso nós vamos fazer isso. E que nós vamos fazer isso que isso é. Um dia não vai fazer isso. E nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. apresado, certos, deixe um radio para sair de baixo nos recursos sociais e nós recebemos uns isso e noslumos, e noslumos e noslumos, e noslumos, e noslumos e noslumos, 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 noslumos e noslumos, noslumos, noslumos e noslumos, noslumos, noslumos e noslumos, noslumos para a gente chegar no deserto e nós noslumos e nós noslumos, e nós noslumos porque se eu veni jodhia lá nós aceptej polícia na sábado para ti geno fi Al touye, eski ti jen fi Yon pwenn, gen rapor A saka passe Yon pwenn a saka passe A iti la Eski ti jen fi yon gen rapor a sa Eski yon moun ki pa gen zamlomen Gen rapor a saka passe Na peya la E se nou gen zamlomen Se nou vle fon bagay Mou konne chagren polisi Mou konne kote yon pwenn na ki back up Pyo siti Mou konne na ki komisari ya Mou konne on pwenn se regoupi Nou dap regoupi Nou fon goup rastap Rastap Nou pali Nou di meki Meki jen apou gyan te Bataye On pwenn pwenn meti On pwenn Gren manje sa oude yon Mou pon pon foun lot a iti Mou konne pwenn Fason na breyaji la Se dit vreman solisyon anon Mpwenn se nou da breyaji Nou fason Nou parke nan vilaj Nou bit se parater Nou krasi kay Vilajin pi dambli Nou parke matisan Nou krasi kay Nou fesi si Nou fesi lop bo Touye moun nan machin Kap pase lan machin Pwenn diye gran avin Nou toure stil dambli Nou fel lan bas vite lom Men vite lom vin pi dambli Nou fel lan mosanjou Li vin pi dambli Chak kote nou fel Chak kote patrou nou banon direksyon Pwenn fon travay Se dambli Baza vin pi dambli Men patrou sa ki Ogyante nou Ki din nou Alkraze kavite lom Alkraze vilaj la Se men patrou sa tou Kap Ogyante tou Pou foul nou bal Pou foul nou zam Tou Pou pete zoy nou Banen besil Mwen selay ti Ompan man kote polisy Imbesil nan eta sa Mwen kote polisy Polisy nan eta sa Adi pou nou kon peyi Chak patrou monte Li chile vle pan disnek Li met lan chef San ou pa formé San ou pa pasen nan akademi Edi nek sa ou sa Ovin ni kounia Ovin nou sote de bandi Kou nan jam Mwen polisy A pou reaji nan peyi Bandi pa pou reaji kon sa Men pou blag Kou nan la Ompan kou nan y polisy Yon vin pre plas bandi Kounia la Pana non di yon Ompan Se Gravin ki poblem nan Se vilaj ki poblem nan Se yon pran Se lam osanjo Se vite lom Se git wete poblem Kounia la Nou men Nou pa poblem Nou men yon Pogra Me jounen joun Diyan Fon kon legal Bandi legal Ki pou yon pran Met peyi Alansal Yadon pa poblem Nap sou men nou Nande Nap sou men nou E Haïti pa karek kon sa Haïti pa karek kon sa Mesi Jounen joun Diyan Le yon nek geto Donbi Nap kon koma Bon campi Ou yon polisy Tmou yusla Ti bonib Ou yon ki jan Polisy Abriyaji Ou yon ki jan Yon sensib bon polisy Le yon Gren Ti nek geto Donbi Nap kon koma Bon sensib Polisy Dande Mesi An chak Chak chef geto An fongou Po a stap Poun pali Poun kon sa Bon fè Tande Poun kon sa Bon fè Paske yon pran Eve jan Yo Jan nèk yo Bate Nèk yo Bate Bate Opportunity Mesi An Sezi Opportunity Ya Nou pa Tmandi Paske Jounia Nou pa Fè Karate Mesi Nou pa Fè Jidou Tande E pa Poun Et Mbak Kou Prena Fout Nèk Glan Zor Yon Mesi Zam Kilan Men Donbi Mesi Si yon Ban Opportunity Noun Gen Zam Mesi Oportunity Adok Kase Zil Tout Mesi Noun Delivre Be Sel Sam Gazi Non An Pan Tou Polisy Kav Fè Mesi Toujou Tou Tijen Tif Kapsod Gran Avine Dande E Kon Nèk Lèkou Pan Vino Fragil Lampil Noun Kon Z E Noun Kon Noun Ban Mbaba Lemit La Dibana Jone Jodi An Fell Mbaba Pans 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 D&% Pans Tenho tempo entendo que não consegüido e não taking esseangerio. Aésus-urtides por ela em conseguia. Só que ele falou para o policial. Para ter certo ao tomar aí para ir a fazer isso. Então quando o grave gota, você está atrapando mais errado. Viz as trados na vida com isso. Você conduzlez para isso. Não faz por ela não se torne бы. Los policiales não apenas. Se você argues por que ele se torne sobre isso,... Se você Narrar do uso isso então, você só... Não at Government... E não vicioso. Sejam desanições e aprendem se começam na saúde, para a gente chegar e a gente chegar. Nós não podemos fazer aqui, não somos de todos nós e fazemos aqui. Nós vamos fazer aqui e fazer aqui, mas não podemos fazer aqui, nós vamos pagar para o próximo Bye! Nós não vamos fazer essa coisa, nós vamos fazer aqui e bloquear as máquinas, vamos fazer isso, o povo o povo não é o povo e a propósito eu vou fazer isso eu não falo eu falo eu não falo eu não falo isso é um signo de faiblessa onde você está na iguana? o senhor disse que a polícia tirou a bola sobre ele que o senhor não falo a polícia ele não falo a polícia ele não falo a pre-consciência se o senhor diz que o senhor não falo e a polícia a polícia não falo a pre-confiança para atacar os vagabons porque o senhor não falo ele não falo o senhor o senhor não falo ele 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 não falo Soldado. M. Gonde, que tem lá me avel. 4 bal trening. Fulbo gané. M. Tete dan sel deja. Ebe, escute. Como imagine que M. Jodia 4 dikel pa fan en. Ebe, ele se capora lap li. Li pa fan en. La popo, la polis. Assume responsabiliten. Pa ken blague la a la société. Sa sonci de faiblesse. Eu vou vir aqui para mim, e eu vou vir aqui para mim. Hoje eu vou dizer, eu sou uma pessoa que tem que dizer, eu. Eu sou uma pessoa que serve você. Hoje eu vou dizer, para mim eu, A polícia virou e virou a vida de um grande avião. Ele estava tirando, 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 e não era um problema. Ele voltou a uma ataca, não era um conto. Ele estava fazendo uma operação, porque a operação era uma coisa assim. Depois de fazer um grande avião, ele estava gravando ataca comissária. Por que razão? Ataca comissária, por que razão? A gente tem que falar com a comissaria A gente tem que respeite Para dizer por que razão A gente tem que fazer comissaria Não tem problema Não tem problema São um pouco de calma Que eu deve entender O senhor Vagabonso Eu não vou pedir Eu vou pedir Eu vou entender Quem sabe Você não entende Você não entende O que você não entende Você não entende Você tem que ver Você tem que ver Ele provê Ele provê Ele provê Ele provê Quando há muito mal de preparar a televisão, não? O Gal Fenta não é, não partiu da missão e tudo. Quando há missão, mande o pepão lá para não. E o pepão não cite o nome mesmo. E ele falou para a falsificar o tete. E tete, meu senhor, gado, gado, meu senhor. Isso é bem, sim? Quando você precisa de todos os preços de savão e pistachos. Quando você pete bal de savão e pistachos, mette de fete, etc. Quando você vem de dois comissários, você vai frapar. Você vai fazer isso? Quando a polícia, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. Quando você vai fazer isso? Eu não entendi? Eu não entendi? Criminel que você vai fazer isso? Isso não é normal. Hoje, eu vou falar com todos os moradores, ou seja, os dias tradicionais, ou vocês vão comentar no seu rosto social, que vão entender que, o movimento do Brasil, ele vai fazer isso, eu vou falar com todos os moradores. Seul Samouen mesmo souvete Toutmoune prône jodi Se pa fe person abu Mais, peuple a fon constat Sa fe kelketan Nap cherchon líder Nap cherchon moun Nap cherchon sauve Nap cherchon messi Nou bak a jwen Nap cherchon liberaten Nou cheke a l'étranger Le Canada, les Etats-Unis, la France La Republike Dominiken Toutmoune nou cheke Yo tout a fe bak sou nou Ebe, peuple a deside ke le fe ke le pren koul Pren koul, pren koul, pren koul Tel an viktim Jodi a deside kempe en broakale Pou le pren responsabilitel Ok, ou kone Alor, pwom dou Pwom dou sincerman E, te de Nou mèm Nou pan nou dinamik kode ke Nou mèm Nou moun an e ron tes person Pwom dou ke Nou gen lakay nou Nou kabare E, se pou emye Milye pou vince kou jwen Lop ki te pote au prince To ba l'an nord Koso kou mwende a di 25 mili de po au prince E di Nou gen ti rivye nou Nou gen ti kaye nou Nou gen ti bagaye nou Na poksione Japo wè De de entreprise E nou se zon ki pi industrialize Kam si Nan zon metropolitene nan Wè tam doula E jilo pran sina Ou pran minoutri E, ou pran kapfe farine Ou pran sina kapfe siman Ou pran polafito Kapfe tout bagay net Kapfe jeans Kapfe tout bagay E pi ou pran Ou pran E aiki bo lez Ni ne pi gokou paye kap poji Poul Je Wè kap zon nou E, e, e Wè, e, e Manje pou nou Pou 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 bet Wè pou 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 tout Kalite Wè Elvaj ke napfe Men Nou mwen vaken Vaken yak pesoun Sou mou matene Leve nou Wè Ou gout Moun debake la Kay nou Wè E pi ki di ke La pa pou mou anko E pi yak Y ap asasine nou Wè feng kou E pi yon Yon vyo le piki nou Yon vyo le madem nou Mèm jen satete An 1492 Donk O gout moun debake Yon vyo le piki tou Devon Yon vyo le madem Devon Yon toun Yon fin feta devon E pi Yon nou O gout mou chwa Swa tou ne solda yo Swa Ou pite zon E Dele de ka Se tuyop tuyo Swa tou Yon vyo piki zon Nan Swa tou Yon vyo le madem Mè nou mèm Nou pa nan Nou pa Se na dinamika nou Yé La iz nou mèm Kè sou bwa ka alè Aloun ek Bale proun Pase Moun moun Komen se sou bale sa Moun Moun se kèm kon sa Le te mwen la Le te mwen la O la o la An palé ou la Kèmoun se kèm Kèm akwen se wame Menas Yé moun kap din ke O wii Moun an fas yo Dis dat Pase ke yon wè Moun si bote Moun bwa ka alè Jodi yon Moun kabare Moun smak la Yon entre Yon entre Yon ki pe rezon Yon bagay Menon Moun smak la Pa Panagoumè ak Peson Yon lakayyo Yon di Bon Yon tante Gounmou Moun bwa ka alè Kèm 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 Ok Yon Kèm Kèm Moun yon Foumoumè Moun yon Moun yon Moun yon De la Eke Nou pa Di Nou rejye Nou moun Rè Nou moun Rè Nou moun Rè Nou gen Nou kèm Moun 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 Kom Si Demoralizè Rè Moun Ki Nan Res Pey Yan Swa Ki Savien Ou Bien Ki Kèm 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 Moun Noun Di Kèm Di Moun Fèbles Nou Moun Entrez Yon Asasone Noun Yon Fizè Noun Entrez Moun 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 Kèm Khev Kèm 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 Quando o homem não pode me dar os problemas. Ele não pode me dar a lei. Mas não pode me dar o caso. Não pode me dar pra lá. É muito diferente. Então é isso aí. Não entendo que a realidade se está. Não entendo que se tornou um vítio em uma zona. Souvent, se tornou os jovens, liberte ou não. Não é só outra pessoa. Não, 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 não. Nós compreendamos, serão estão também os pacientes da medicina. Poderлизamos os psychólogos. A psyóficia nos 힘iam deexp ности e nem podemos gerar 19 mais. Ok? Quando gerar 19 vezes, nós fazemos Mm oría. Mas o que nós atrasmos em sleepy e esc getiremos ainda, space Viele, quase nic chargera. O tumor tem queria ter. Mas é isso que nós Farm 내려vamos em caso. Temos que nós síisés. Então, o que ele faz uma economia? Então, como vamos falar, não estávamos a uma economia. Então, o que não fazemos um pedaço? Nesse sentido? Nós não temos que fazer isso para a cinema. Ele não fazemos isso. Ele não fazemos isso. Mas, o segundo milho que é, ele vai fazer isso. Ele não fazemos que, ele fazemos que ele aceitar isso. Mas, nós, 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 ... ... ... ... ... ... ... já não é o problema não não é o mesmo que se passou na vida e não é o dia não é o problema de bom cá para o barra ali a como um bom negativo menô eu já vai dizer que é o resultado de uma clara para que não é o que ele é a carriê que ele é o trésimo não foi lodi 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 barri jultana ali do ato parce que no pral finis a suga pilota francesa de bataje é este que jodi alain sou smart lagê bandi pep lari ve a ve a ve a polis me te atê O que é isso? 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 O que é isso?